Vamos falar um pouco para vocês agora sobre odores selvagens. Vários animais produzem substâncias com os mais diversos propósitos. Um exemplo aqui de uma fragância é dada pela civetona. Esse é um nome não sistemático para essa substância que está aqui representada. Ela é uma cetona, tem um grupo carbonila. Essa substância natural obtida desse animal, Vierra Sieta, é encontrada na África. Quem tem uma representação desse Vierra Sieta, essa espécie possui glândulas anais que produzem uma secreção acrioliosa. Essa secreção, quando bastante diluída e formulada, ela é conhecida como almíscara, é empregada na fabricação de perfumes. O animal produz para o seu propósito, para demarcar os seus espaços e nós empregamos isso como perfume. Uma representação estrutural desse composto, usando um programa de computador, se observa que tem um aspecto mais circular. Aqui em vermelho tem esse átomo de oxigênio e essas esferas representam aproximadamente o espaço ocupado pelos átomos de hidrogênio e de carbono. Ela não tem esse formato, essa conformação aqui representada. Agora um exemplo de cetona com um odor não tão agradável assim, é dado por essa cetona simples com 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono, bastante volátil. Tem aqui um grupo SH, o enxofre. Essa substância é responsável pelo odor da urina do gato. Quem conhece, quem tem gato, já sentiu o odor do ambiente com que eles ficam quando eles urinam. Substâncias sulfuradas não tem odor agradável. Aqui tem uma representação tridimensional, feita por computador, um modelo muito bonito. Aqui em destaque o átomo de enxofre, esse grupo aqui é enxofre, em comparação com o átomo de oxigênio vermelho. O esqueleto carbônico é esse aqui representado por essas esferas mais escuras e os hidrogênios por essas esferas menores. Esse composto não tem nome não sistemático, como a civetona. Existe um nome sistemático, que eventualmente quem estuda química, nós estudaremos isso. Nós empregamos nomes sistemáticos para representar, para nomear os compostos. E o grupo SH é chamado de sulfanil. Bom, aqui mostramos para vocês dois exemplos de cetonas produzidas por animais e que, em alguns casos, nós usamos para o nosso próprio benefício como perfil. Obrigado pela audiência e até o próximo vídeo. Química é cultura. Obrigado. 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 Obrigado.